Senhor Primeiro-Ministro, vamos começar pela pergunta que ficou por responder da primeira ronda, banca. Em Portugal pagamos das prestações ao empréstimo da habitação mais caras da União Europeia, até porque temos um problema que outros países da União Europeia não têm, muita gente em taxa variável, quando já poderia estar a poupar em taxa fixa, mas depois a subida da taxa dos juros parece que não chegou aos depositantes, porque os depositantes são dos que menos recebem pelos seus depósitos na Banca Nacional e, além disso, dos que mais pagam comissões. A pergunta que lhe queria fazer vai dividida em duas partes, uma para o Governo, outra para o acionista Estado da Caixa Geral de Depósitos. Para o Governo, o LIVRE apresentou aqui em outubro passado uma proposta para que quem quisesse passar da taxa variável para se abrigar na taxa fixa, sabendo que os juros iam continuar a aumentar, não sofresse nem penalizações, nem obstáculos e que, além disso, a Banca tivesse que ter oferta de taxa fixa. Primeiro o PS viabilizou, depois o PS chumbou, um dia depois o Governo disse que ia apresentar a mesma medida. Tudo bem, não há problema, mas agora a pergunta é com que critérios isso vão obrigar a Banca a ter uma oferta de serviço universal com taxa fixa, porque, entretanto, há bancos que deixaram de ter taxa fixa. Mas depois olhamos para os juros nos depósitos, olhamos para as comissões bancárias e das duas uma, ou achamos que está tudo bem no melhor dos mundos possíveis, como nos diriam ali os nossos vizinhos do outro lado do hemiciclo, ou então pensamos onde é que está o Banco Público, onde é que está a Caixa Geral de Depósitos. Porquê é que quem tem um pai, uma mãe, pensionista, uma avó com conta na Caixa Geral de Depósitos tem que explicar, olhar para as cartas que chegam todos os meses e explicar porquê é que sai dinheiro naquelas comissões, porquê é que os limites para isenção de comissões são tão baixos e quem tem um pé de meio um bocadinho maior tem que estar a pagar por levantamentos em dinheiro mensais, mesmo que não queira utilizar cartões. E o que é que o Estado diz, o que é que o Governo diz à Caixa Geral de Depósitos sobre isto? No momento em que a Caixa Geral de Depósitos diz se está saudável e, portanto, tem folga para tomar uma decisão estratégica que até lhes vai garantir muitos novos clientes. Porque quem começar a pagar taxas de juros mais altas nos empréstimos, quem baixar as comissões, neste momento em que os bancos estão a fazer tão pouco pelos portugueses, vai conseguir que muita gente venha da banca privada para a banca pública. Portanto, como é que o Governo vai garantir que as pessoas se podem abrigar na taxa fixa? Já podiam estar a poupar dinheiro e não estão por causa da demora e da inviabilização por parte do PS. Em segundo lugar, o que é que o acionista Estado diz à administração da Caixa Geral de Depósitos sobre os problemas? Muito obrigado.